Olá queridos amigos e queridas amigas, que a paz do Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre, nos abençoe e nos ampare em mais um pão nosso de cada dia comigo André Luiz Quereine Vilar. Que o nosso encontro de hoje possa ser tocado de muita fraternidade e que encontremos nesta humilde, singela, imperfeita mensagem, já que eu sou tudo isto ainda de imperfeição, mas que possamos estar tocados pelo Cristo vivo, que somos convidados a permitir que coabite o nosso ser. Diz Paulo numa carta ao seu amigo Tito, Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Um dia eu estava num colóquio com um espírito amigo, E eu dizia da minha preocupação em ver Algumas fileiras do Espiritismo Levantando bandeira A, levantando a bandeira B Vimos no ano passado, na eleição presidencial, tanta briga, tanta desunião Vimos no YouTube, vimos nas redes sociais, não só no Espiritismo, mas em boa parte das religiões cristãs, essa dificuldade do pensamento, E eu expunha ao Espirito amigo essas preocupações. E o Espirito amigo me disse assim, André, nós ainda somos muito pequeninos para podermos pensar em assuntos tão grandes. O que nos cabe, meu filho, é fazermos as nossas obras com desinteresse, com amor, com afabilidade, com doçura. E no mundo espiritual, meu filho, dizia o Espírito amigo, Cada um vai responder pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelos seus passos. Essas palavras, emolduradas com tanto carinho, eu confesso que me reconfortaram E ao mesmo tempo me colocaram no meu devido lugar, porque eu não sou ninguém na ordem do dia. Então a minha preocupação, ah, o Espiritismo, ah, o Cristianismo, Olha fulano levantando determinada bandeira, Olha ciclano alimentando a fogueira da desunião. E o Espírito me colocou em meu devido lugar, Mostrando que de fato eu sou muito pequeno. Agora eu diria mais do que o Espírito não teve a coragem de me falar para não me desestimular, Mas eu sou um insignificante na ordem do dia. Passarei amanhã e terá outras pessoas fazendo mais e melhor do que eu faço. Então eu aprendi uma grande lição, A me colocar no meu lugar, A não me preocupar com esses assuntos que transcendem A minha capacidade moral, espiritual e intelectual Ia trabalhar com mais afinco, com mais amor, Porque o Espírito amigo me arrematou dizendo, Meu filho, o tempo que você perdeu lendo esses artigos, Lendo esses comentários, acompanhando, ouvindo, vendo, Você poderia ter utilizado para ler um bom livro. Você poderia ter utilizado para ter visitado os teus familiares. Seu avô não está adoentado? Sua avó não está precisando de um abraço? O seu cachorro não está precisando de ajuda que é paralítico? Pois é, meu filho, vai ler mais, Vai visitar mais a família, Vai conversar mais com o cachorro, Menos rede social, meu filho, Menos porcariado e lixo mental, Que não vai agregar em nada no seu conhecimento. Então, essa conversa dele ratifica O que há dois mil anos Paulo dizia a Tito. Tem muitas pessoas que falam bonito, Que dizem crer em Deus, Mas que as obras são opostas Ao que o Cristo nos ensinou. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, Mas pensemos agora. Amém. Amém.